Gente, ontem nós mostramos a história o seguinte, um terapeuta ocupacional que atendia gratuitamente dentro de uma igreja. Só que ele foi assassinado por um paciente, um dos pacientes que ele atendia gratuitamente. O suspeito tem apenas 16 anos e hoje à tarde se apresentou na delegacia. Repórter Rudinei foi até os Campos Gerais, a cidade de Ponta Grossa, e neste momento nos traz mais detalhes. Mas afinal de contas, por que o rapaz de 15 anos cometeu esse grave crime? Desde muito jovem, Luiz Carlos Vantroba se identificou com a doutrina católica. Começou auxiliando nas missas, passou a dar aulas de catequese e já adulto sentiu que deveria seguir a vocação e se tornar padre. Aqui ele deu início a um atendimento voluntário como terapeuta ocupacional, atendia gratuitamente a comunidade. E foi justamente prestando esse serviço que ele foi assassinado. O corpo foi encontrado por uma irmã da igreja que passava em frente à sala de atendimento e viu sangue escorrendo por baixo da porta. O suspeito do crime já foi identificado, se trata de um menor de idade, de 16 anos. Inclusive, o advogado já teria até mesmo entrado em contato com os investigadores aqui da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa para fazer a apresentação do jovem. Em depoimento, os policiais esperam entender o que motivou tamanha brutalidade. Nestas imagens obtidas em primeira mão pela nossa equipe de reportagem, é possível ver o terapeuta chegando na igreja neste carro branco. A imagem tem um corte por causa do sensor de presença, mas aproximadamente 10 minutos depois, surge no canto da imagem, saindo por outro portão, o suspeito do crime. Aqui, Luiz Carlos já estava morto. Essa pessoa fez esse mal não só para ele, como fez para a família inteira e fez para a igreja católica também. Então, tirar uma vida de uma pessoa dessa forma, só pode não ter coração. Deixa eu conversar aqui com o Lúcio, para que... O Lúcio, o que levou, o que levou esse rapaz a cometer esse crime, esse rapaz de 16 anos? Pois é, Paulo, nós temos informações aqui do advogado da vítima, duas ponderações rápidas. Primeira é que o rapaz teria procurado ajuda profissional em fevereiro, porque estava com a depressão. E no segundo momento, o advogado diz também, a nossa equipe de reportagem, que a faca estava no local. O garoto não teria premeditado a morte de ninguém. Então, vamos ouvir o que diz o advogado de defesa, então. Pode rodar. Devido a problemas de depressão, a família buscou um terapeuta. Isso lá no mês de fevereiro. Após as primeiras situações, começou a ocorrer vários tipos de assédios. Esses assédios que ocorreram de maneira continuada, redundaram ontem com uma última consulta, onde a pessoa foi dizer que não queria mais, e acabou entrando em luta corporal com a pessoa, com a vítima. Pois é, ele falou mais, falou sobre a pena para esse tipo de delito. Vamos acompanhar, Paulo. Primeiramente, por ser menor, nós estamos pedindo a aplicação específica do ECA, e não do Código Penal. Com isso, ele não fica sujeito de 6 a 20 anos, mas sim as aplicações até a maioridade. E além do mais, eu estou pedindo a aplicação do artigo 112, quinto, que é a medida de liberdade assistida pela mãe. Então, até o julgamento, nós vamos requerer a justiça para que ele fique sob a custódia da mãe, até porque é um réu primário e não é um marginal. Obrigado. Obrigado.